Beleza, eu vou pro intervalo, assim, beleza, tá dando o que eu achava, é o Ajax, 2x0, não vai acontecer mais nada, vamos embora, vamos botar os meninos e de repente vem uma goleada, Lucas começa, faz um gol, quando o Lucas faz um gol, assim, eu falo, opa, tem jogo, assim, tentou um traço em cima do Danone, Lucas Moura vem de trás, pintou, e faltam dois, aí Lucas faz o segundo dele, Aqui no tripe, é a condição legal, pintou, Glorente, 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 oh Naná, milagre, milagre, e a parte do Lucas, tá valendo, empol, girou, limpou, abandeu, gol, gol, gol do Tottenham, só um, aí o foco muda e o que que vira? Vira a pressão do Tottenham pra virar, começa o diretor de TV da UEFA, ele mostra o Glorente, ele mostra o Lucas, ele mostra todo mundo lá, Descontado, aí aquilo, me dá um danço, é agora, 49, agora não tem outro jeito, agora tem que ser no coração, acabou o gás, o corpo já não responde mais ao cérebro, só no coração, porra, eu tô falando isso, a bola tá viajando, a bola tá viajando, tá chegando na área, só dá tempo de eu falar, a bola chegou na área, Lucas, na hora em que o corpo não responde mais ao cérebro, mais ao coração, a bola chegou na área, Lucas, Lucas, Quando o Tottenham é no coração, ele não responde ao cérebro, o pé responde ao coração, ao coração, ao coração, Tottenham finalista!